Oi, coleguinhas! A tia voltou para explicar mais uma atividade para vocês, tá bom? Agora, vocês vão pegar esse livro aqui de literatura infantil e abrir na página 6 e 7, tá bom? A tia vai explicar as questões para vocês. Nessa primeira questão aqui, vocês vão ter que encontrar o caminho pela estrada fora e seguir o caminho por onde o lobo passa para chegar até a sua casa. Vocês vão pegar o lápis e descobrir qual o caminho que o lobo fez para chegar até a casinha dele. Na segunda questão, nós vamos desenhar grandes dentes na boca do lobo. Aqui o lobinho ainda está a banguela, aí vocês vão ter que desenhar os dentinhos dele, tá bom? E na terceira questão, nós vamos circular os animais que estão assustados com o lobo. Será se o porco se assustou com o lobo? E o macaco, se assustou com o lobo? Então, vocês vão circular somente os que estão assustados com o lobo. E nessa última questão aqui, nós vamos dizer de quem é a pegada de cada animal. Ou seja, vocês vão ligar, por exemplo, a pegada da onça. Qual é? Vocês vão olhar e vão ligar para qual vocês acham que seja a pegada da onça, ok? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a tia Roberta. Beijos!